Tão preparados? Sim! Vai rolar muita diversão! Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, mamãe, tia Chis de pipoca com baraná Algo não gosto pra se lambuzar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carrossel vamos girar Gira, gira, gira Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Jesus com a gente A vida é sempre festa Hoje é dia de alegria E vai rolar muita diversão Vamos para o parque com toda a família Mamãe, papai, mamãe, mamãe, tia Seu risco e toca com baraná Algo não gosto pra se lambuzar Vou na roda gigante E no pula-pula E no carrossel vamos girar Gira, gira, gira Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Jesus com a gente A vida é sempre festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Dia de parque Tudo é festa Sobe, desce, sobe, desce Pula, pula, escorrega Jesus com a gente A vida é sempre festa Jesus com a gente A vida é sempre festa